Meus amigos e irmãos Monsoroenses, é momento de agradecer. Agradecer aos mais de 59 mil Monsoroenses que manifestaram total apoio e reconhecimento pelo trabalho de reconstrução que fizemos nos últimos três anos. Como todos sabem, encontramos a Prefeitura em 2017 quebrada, em situação muito difícil e mesmo dentro de uma recessão econômica nacional e com mais de 200 milhões em dívidas no município, erguemos a Prefeitura, colocando os três meses de salários atrasados dos efetivos em dia e até 11 meses dos atrasos dos terceirizados. Mais do que isso, conseguimos realizar o que não se via mais em Monsoroz, obras nas quatro regiões da cidade, uma parte já concluída e muitas em andamento. O melhor desse trabalho de reconstrução foi que ao apresentarmos as finanças de Monsoroz novamente equilibradas, conquistamos os recursos do crédito Finiza para mais de 40 obras importantes que agora começarão a chegar. E isso será muito bom para a cidade. Essa reconstrução também deu condições para que enfrentássemos o maior problema de saúde pública em décadas. A pandemia. Com enorme capacidade de dar respostas rápidas para o cidadão, como hospital de campanha, testagem massa e proteger muitas vidas na nossa cidade. Reconstruir a Prefeitura, ter novas obras na cidade e nesse ano superar a pandemia, foram grandes conquistas. Mas o momento é de agradecer. Agradecer as milhares de demonstrações de carinho. O carinho da criança, que me trazia tanta emoção. Do jovem, que me trazia energia. De você, trabalhador com sua força. De você, de cabelos brancos, com a sua experiência. Fizemos uma campanha limpa, baseada em propostas e fatos verdadeiros. Tivemos obstáculos inusitados, como o número de pesquisas comprovadamente errados, que induziram muitos a ter uma visão não tão correta do nosso esforço para reconstruir. E as urnas provaram isso, que aqueles números não correspondiam. Porém, o momento é de olhar para frente, baixar as armas políticas e desejar êxito e sucesso ao candidato eleito. Desejo que os compromissos assumidos sejam cumpridos. Até porque encontrará uma situação bem diferente da que encontrei. Uma prefeitura organizada, com salários em dia e crédito suficiente em caixa para que Mossoró se desenvolva cada vez mais. Esse é o nosso desejo, é o nosso sonho. Muito obrigada, meus irmãos Mossoróenses. E que Deus nos abençoe.